O número de pessoas endividadas cresceu mais de 100% este ano em relação ao ano passado em Rio Preto. E para conseguir sair do vermelho, a dica dos especialistas é planejar. 10 mil reais. Esse é o valor da dívida que a Ana Paula precisa pagar, mas não sabe como. Desempregada há dois anos, ela já tentou negociar, mas mesmo assim os valores eram muito altos e extrapolaram o orçamento da família. Eu fico triste, eu vejo as contas aumentando e eu não sei o que fazer mais. A gente vai tentar negociar, mas eu não consigo. Em Rio Preto, o número de pessoas que estão inadimplentes teve um aumento de 125% em relação ao ano passado. Segundo dados do SCPC, o Serviço Central de Proteção ao Crédito de Rio Preto, de janeiro a junho de 2017, 33.407 pessoas tiveram os nomes negativados no banco. Já no primeiro semestre deste ano, foram 75.726. São 42 mil pessoas a mais. Segundo o presidente da ACIRP, a crise econômica tem dificultado a regularização dos consumidores junto ao órgão. Tem reduzido o número de investimentos por parte das empresas, nós temos um aumento do desemprego e, portanto, uma redução da massa salarial que está fazendo frente às despesas necessárias das famílias. Ainda assim, o número de pessoas que conseguiram se regularizar teve um aumento de 26% em relação ao ano passado. Para quem precisa quitar as dívidas, segundo este educador financeiro, é preciso o planejamento. O primeiro passo é você usar um caderninho ou uma planilha no computador ou um aplicativo no seu computador ou no seu celular para fazer esse controle. Se você ficar anotando tudo de cabeça, o tanto que você ganha, o tanto que você recebe, o tanto que você gasta, vai virar uma bagunça no final do mês. Então, todo mês você tem um controle do tanto que você ganhou exatamente, do tanto que você gastou exatamente e onde principalmente foram esses gastos para você conseguir gerenciar melhor essas finanças.